Música Sentir e não cantar Pensar e não falar Parece que não tá Onde o Senhor está O tempo vai passar Eu tenho que esperar Até o Seu falar Não vejo a hora Pois quando Ele fala O universo inteiro Para pra ouvir As minhas dúvidas Sobrem Toda ansiedade hoje deixo aqui Sem que minha vida Enviada por Ti da luz Não perderei Essa luta Estou com Jesus E meus efeitos Tomados por Deus serão Mesmo em silêncio Eu sei Comigo está Música Tenti e não cantar Pensar e não falar Parece que não tá Onde o Senhor está O tempo vai passar Eu tenho que esperar Até o Seu falar Não vejo a hora Pois quando Ele fala O universo inteiro Para pra ouvir As minhas dúvidas Sobrem Toda ansiedade hoje deixo aqui Sei que minha vida Enviada por Ti da luz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh E meus efeitos da todos por Deus serão Mesmo em silêncio Eu sei Mesmo em silêncio Eu sei É minha vida, é guiada por ti na luz Não perderei a sua morta, estou com Jesus O que meus defeitos mudados por Deus serão Mesmo em silêncio você 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 Comigo está